Onde chegamos? Um presidente tão ruim que parou de trabalhar e fez tão bem ao Brasil. E agora faltam 43 dias para a transição de governo, para o Lula subir aquela rampa, pegar aquela faixa e governar o nosso país. Eles resolveram partir para a ignorância, bloqueando vias e o que me parece é que a Polícia Rodoviária Federal terá que identificar cada caminhão, cada veículo que está bloqueando via para ser devidamente investigado e punido. E agora eles resolveram acampar em frente aos quartéis do Exército como uma maneira de estimular um golpe militar no Brasil. Então quem quer dar um golpe está cometendo um crime. Nós temos uma lei em defesa do Estado Democrático de Direito e exatamente punir aqueles que queiram dar um golpe. Eu acho que a gente tem que aprofundar a investigação e punir pela lei em defesa do Estado Democrático de Direito todos aqueles que queiram dar um golpe.